O jogo sem fim. Vai! Vai! Remessa de novo! Vai! Manda uma bola mais forte, vai! Vai, eu vou rebater, hein? Vai, vai! Strike 1! Agora, agora! Vai! Você não vai acertar! Vai! Você vai acertar! Vai! Você vai acertar! Vai! Vai! Desculpe, posso pegar a bola? Obrigado! Ele pegou a bola! Vai, vai, vai! Vai, vai! Cuidado para não acertar ele de novo! Tá bom! Cuidado com o vidro do carro dele também! Vai, vai, vai! Cuidado! Ele já está indo embora! Que bom! Assim não tem perigo do vidro! Só esse carro que... Vai para o seu lugar! Vamos começar de novo! Tá bom! Asilo Caminho da Samambaia Doutor, o senhor é o médico? Oi, querida! Você pensou que eu nunca viria aqui, não é? Eu te trouxe isto. Trouxe os seus favoritos... E umas flores. Você está confortável aqui? Estão te tratando bem? Estão cuidando de você? É um pessoal agradável. Encontrei uma das enfermeiras lá embaixo. Uma moça muito boa. Vou pedir para ela colocar as suas flores na água mais tarde. Doutor, veja o meu bebê. Ele está morrendo, Bert. Está morrendo. Eu já vou aí. Estou atendendo esta senhora. Por que agora? Está com sono, não é? Por que não tira uma soneca antes da hora do chá? Já é feriado? Nós vamos para casa no feriado? Logo. Ai, ai, ai. Eu não quero ir este ano. Eu não planejei isso. Ele está morrendo. O Bert está morrendo. Não, ele está bem. Muito bem. Você está uma maneira exclusiva. Não está sentindo monotonia, querida? Não, é claro que não. Estou divertida. Experimente isso. Bom e gostoso. Você acha que eu devo? Eu já experimentei. Parabéns. Com licença. Seu marido é do ramo, eu suponho. É. Que interessante.